A confeiteira Bruna Laiana, de 26 anos, é mãe de duas crianças e reside no residencial Vila Paraíso. Há pouco mais de cinco meses, ela passou a sentir um incômodo na língua. E há pouco mais de um mês, a fala também começou a ser afetada, por conta de um tumor invasivo. Depois que eu fui para o médico, ele falou que teria que fazer a cirurgia e tal. E o médico me falou que para eu ter um resultado melhor, com sucesso, por eu ser muito nova, que é melhor procurar um hospital melhor em São Paulo, Fortaleza, porque lá eles vão fazer a retirada do tumor. E junto com a retirada do tumor, eles vão fazer um procedimento de uma reconstruição, que é o chamado microcirúrgico. Já foram feitas três biópsias. E na última, foi descoberto que o tumor é maligno e precisa ser retirado da língua com urgência, pois ele pode causar um prejuízo ainda maior se nada for feito. Ele até falou, Bruna, se você não conseguir o dinheiro para fazer essa cirurgia fora, eu peço que você não perca tempo, que a gente faça a cirurgia logo, porque mesmo que fique com sequela, mas é melhor do que você perder a vida. Com o agravamento da situação, a família resolveu se mobilizar e uma campanha ganhou as redes sociais. O irmão de Bruna e os amigos também estão mobilizados. O objetivo era arrecadar 15 mil reais, mas esse valor pode aumentar, pois somente em Fortaleza e em São Paulo é possível fazer o procedimento de reconstituição do local afetado sem deixar sequelas. Primeiramente, eu queria agradecer a todo o mundo, porque até a gente dos Estados Unidos está depositando dinheiro, está acreditando na saúde da minha irmã, que a gente vai conseguir vencer essa batalha. E agradecer também ao povo caxinhense, que está ajudando a gente bastante. O comércio, hoje mesmo eu dei uma volta no comércio, juntei dinheiro, juntei objetos para doar, ventilador, liquidificador, batedeira, carregador, celular, tudo. E aí a gente está fazendo o bingo, rifando. O bingo vai acontecer dia 7 na Rua Moisés, no Espertinho do Irmão. Queria convidar também vocês, a galera de Caxias, da Vila Paraíso, de toda a região que puder comparecer, a gente está vendendo cartela. Custa 5 reais, são 4 premiações. Nós estamos aqui, sentamos aqui com os administradores do grupo, que nós fizemos em prol da Bruna, e estamos tratando novas estratégias para fazer novos bingos, para a gente arrecadar mais doações. Então nós queremos que a comunidade, que a população de Caxias, abrace essa causa, nos ajude a salvar uma mãe de família. As doações à Bruna podem ser feitas na residência da família, na Rua do Cedro, quadra B25, casa 1, do residencial Vila Paraíso, ou ainda pelas contas bancárias, Caixa Econômica Federal, Conta Poupança 00044903, dígito 7, Agência 0028, variação 013, no nome de Bruna Laiana Araújo, ou ainda no Banco do Brasil, na Conta Poupança, 64410, dígito 2, Agência 0124, dígito 4, variação 51, em nome de Iracema Souza da Silva. Gente, eu peço para vocês que vocês compartilhem, ajudem, depositem em qualquer quantia que você puder, nas contas que está aqui, que ele vai passar também, que ele vai mostrar, que eu possa fazer essa cirurgia, fazer esse procedimento. Gente, tem gente que fala que é um procedimento estético, não é uma estética, não é de forma alguma, eu vou ficar sem falar, eu tenho dois tiros pequenos, só em pensar na possibilidade de... de chegar.